Descubra os segredos pra você amar comer saudável e curar possíveis traumas que te levam a fazer escolhas, muitas vezes infantis, que estão atrapalhando a sua cura, a sua vitória contra o quadro de infecção de repetição. Esse é o conteúdo de hoje pra você. E pra você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista. Pra você que não sabe o que é síndrome fúngica, síndrome quer dizer conjunto de sintomas. Então a pessoa pode ter diversos sintomas pelo corpo, causado pelo crescimento de fungos, não só candidias e vulvo vaginal. Então você que está aqui, convida outras pessoas que possam aprender com esse conteúdo que tem sintomas e que nem sabem que estão vivendo o quadro de síndrome fúngica. Seja dermatite, dermatite seborreica, caspa, acne, seja problemas dos intestinos, do tubo digestivo, intestino que não funciona, desregulado, barriga inchada, a própria candidias e vulvo vaginal, micoses, né? A gente não pode normalizar as micoses, doença autoimune, problemas aí de infecções de repetição como o herpes. Então convida todo mundo aqui pro nosso conteúdo de hoje, que hoje a gente vai dar tchau pro McLunch infeliz. Não porque você não possa comer, se isso é um sabor de infância importante pra você, mas é importante, mais importante do que saber o que é um sabor de infância, o que é um alimento conforto pra você, é você compreender que muitas vezes você tem vínculos com alimentos, você tem vínculos com vícios, com comportamentos que estão associados com traumas na infância. Então hoje a gente vai conversar sobre paladar, sobre sabores, sobre gostos, sobre prazer em comer, prazer em degustar e muito além disso a gente vai conversar sobre questões infantis, que muitas pessoas, muitas mulheres nem sabem, nem conseguem identificar que vivenciaram traumas e esses traumas estão completamente ligados ao seu hábito, a sua relação com o espelho, com o seu corpo, como ela se sente, como ela se trata, porque toda vez que a mulher usa uma medicação de repetição sem parar para sentir, para entender o que está acontecendo com o corpo dela, é como se ela se matasse aos poucos. E eu vou explicar porquê. A medicação, ela serve para salvar a gente da morte, para nos livrar de uma sensação ruim, mas a partir do momento que eu repetidamente faço a mesma coisa e eu não tenho resultado, eu não estou pensando nos efeitos colaterais, é como se eu quisesse tampar o sol com a peneira, e eu não quisesse pensar mais nisso, é como se eu não quisesse pensar na vida. Então, a gente vai conversar sobre coisas profundas aqui. Qual alimento, o que você tem mais vínculo que você lembra da sua infância? Que você comia e que você se sentia acolhida, você fala, nossa, quando eu como isso agora adulta, eu lembro de momentos ali da minha infância, eu me sinto acolhida com esse alimento. Porque existem várias formas da gente se sentir cuidada e acolhida, e muitas vezes a geração dos pais nascido na década de 50, de 60, eles vêm de uma ancestralidade, de uma vivência com muita escassez, com muita falta de alimentos e muita falta de bens materiais, muitas vezes. E a geração anos 80, ela foi, eu sou da geração anos 80, tá? E a geração dos anos 80 foi acolhida e foi criada muitas vezes com um cuidado mais material e alimentar, e não tanto nutricional. E o nutrir, ele é mais do feminino do que do masculino. Não necessariamente a gente segue essa regra padrão, tá? Porque a gente migra, né, o nosso comportamento entre feminino e masculino, os homens também. Mas de um modo geral, o feminino, ele está mais ligado ao nutrir. Então, por isso, né, a nutrição inicial da nossa existência vem da barriga da nossa mãe, e depois as mães que começam, que conseguem amamentar o leite materno. Então, a mãe, muitas vezes, uma questão de acolher e de justificar alguma falta, alguma falta até mesmo da presença, ou de saber lidar com as situações, de saber lidar ali com aquela criança, com aquele novo ser, porque mãe e pai não sabem como criar, não vem com um manual de instrução de como criar um filho, principalmente as gerações aí, que teve essa migração da agricultura, da criação na fazenda, na terra, no interior, no nordeste, assim como a minha família. E aí veio para uma cidade e tudo mais, com acesso a muitos alimentos industrializados. E aí, diante de propagandas, diante de estímulos. Então, a minha mãe, ela citava várias vezes que ela via as propagandas na televisão e via também dentro do supermercado as propagandas ali dos alimentos e ela acreditava que aquilo era bom, que aquilo era saudável. Ela não sabia nem descrever o que era um alimento saudável. Hoje, claro que ela sabe. Mas na época, quando ela alimentava a gente, eu e meu irmão, nós somos em dois, ela comprava esses alimentos e ela acreditava, de fato, que uma bolacha traquinas estava nutrindo a criança. Ela acreditava nisso. A nossa lancheira era baseada em salgadinho, um suquinho normalmente artificial e metade de um pacote de bolacha. Era assim a lancheira que eu tenho a lembrança e que eu pergunto muitas vezes para ela e ela confirma. E é claro, porque eu comi muito desses alimentos até a fase adulta e talvez você tenha esses vínculos com esses alimentos, porque você tem a lembrança do seu lado infantil, recebendo isso da sua mãe ou recebendo isso do seu pai e você abraçava isso com acolhimento, com conforto e você pode ter gerado vínculos também com outros alimentos. Então, com o próprio McDonald's, aqui eu dei o exemplo do McDonald's, mas pode ser qualquer outro alimento industrializado. Aqui o McDonald's fez parte aí de muitas gerações, né? Eu não tenho tanto vínculo com o McDonald's, porque eu fui a primeira vez já grande, eu já tinha uns 12 anos. E eles não tinham o hábito de levar a gente, porque eles nem conheciam o McDonald's, né? Então, eu tinha mais vínculo com o Machips, com Cheetos Tubo, com traquinas, com passatempo. Tinha um chocolate chamado... Acho que era Segredo. Segredo? Acho que era. Que vinha com um cartãozinho de dinossauro. Então, eu tinha vínculo com esses alimentos. E talvez você vai lembrar aí de vários alimentos, agora você fechando seus olhos, tinha o Tazo dentro do Salvadinho, enfim. A gente criou vínculos com esses alimentos. E é claro que a gente consegue desconstruir isso com educação nutricional. E é pra isso que vocês estão aqui participando dessa imersão, porque pra eliminar sinais e sintomas da síndrome fúngica, a gente precisa trabalhar o nosso sistema. E o sistema, sempre que eu usar essa palavra sistema, é de onde a gente veio. A relação que nós temos com os nossos pais e a relação que você tem hoje com seus filhos, se você já tem filhos, e no seu relacionamento. Então, enquanto você não compreender o seu sistema e de onde você veio, você pode ficar com raízes sendo nutridas de forma errada e incoerente com o seu objetivo, que é eliminar a candidiasia e a síndrome fúngica. E maior ainda, de ser uma mulher que tem realizações. Porque dificilmente uma mulher que está adoecida vai conseguir ter realizações. Ela vai se frustrar nas buscas. E vocês que estão aqui não desejam isso. Vocês são diferenciadas. Então, a gente lembrando desse cenário, a gente consegue enxergar quanto, quanto, alimento, industrializado, o nosso paladar foi exposto, e para a gente poder fazer uma limpeza disso e sentir um prazer, um bem-estar, ao comer uma fruta, um vegetal, é algo que precisa realmente de uma reconstrução. Porque é como se as nossas papilas, essa parte áspera da língua, ela tivesse sido intoxicada por componentes que roubam os nossos sentidos. Hoje, inclusive, quando eu fui almoçar, eu fui almoçar fora, a gente teve uma conversa sobre isso, por coincidência, não existe coincidência, né, mas houve uma sincronia desse assunto, porque a gente estava comendo, degustando vários pratos, estava com pessoas bem queridas, e começamos a falar de sentidos, né, porque tinha uma harmonia ali, e eu comi um nhoque de mandioquinha, e estava tudo muito perfeito, assim, cada ingrediente que colocava na boca era uma explosão de sabor e de alimentos puros, alimentos naturais, alimentos saudáveis. E quando você é exposta a muito desses alimentos, durante muitos anos, assim como eu fui, como eu fui, tá, e você, independente do tempo que você foi exposta esses alimentos, você pode se curar disso, você pode fazer uma limpeza em você, tá, e essa limpeza não quer dizer que você não vai comer esses alimentos conforto, que você não vai apreciar um belo hambúrguer, uma bela pizza, o alimento que você considera, coloca aí na sua categoria, e fala assim, esse alimento aqui é o meu alimento favorito, tá, então você vai colocar ali, ah, esse aqui é o meu alimento favorito, e esse aqui, quando eu quero nutrir a minha criança, eu vou lá e como esse alimento, isso aqui eu tô nutrindo a minha criança. Eu, eu não faço, eu não consumo mais fandangos, cheetos, porque eu fiz essa limpeza e eu tenho prazer em comer em outras coisas, e vocês passarão por esse processo também, vocês já estão passando por esse processo. Desde que você assistiu um primeiro vídeo meu, você já começou. Por mais que você fale assim, não, ainda falo, você já está no processo, você já está na imersão, na imersão de limpeza e de pureza das suas papilas gustativas, tá, então você já está. Essa é a primeira chave que você tem que pegar, a partir do momento que você começa a compreender, olha a chave, a compreender o seu processo, a entender, opa, eu lembro que desde pequena eu comia isso, e isso faz com que eu demore pra apreciar certos sabores dos alimentos, que são saudáveis, e até mesmo pra criar um novo hábito, transformar um hábito complexo, o que é a transformação de um hábito complexo? É gerar um novo comportamento bom, saudável, e colocar isso em piloto automático. Então, dentro desse processo de criar hábitos complexos, de lembrar o que seus pais te davam quando você era criança, e também, agora vem a parte que é mais dolorida, então estejam preparadas, porque a gente vai entrar na parte de traumas, e é importante que você crie consciência desse ponto, até pra compreender que muitas vezes, muitas vezes, você sente que você come saudável, mas ainda falta coisas pra que você esteja, de fato, bem nutrida, pra vencer o quadro, porque é diferente comer, você não é o que você come, você é o que você absorve, esses são pontos diferentes, tá? E segundo, você tem uma história, uma bagagem, que pode ter aí alguns traumas enraizados, e a gente vai tratar essas raízes também, por isso que o nome, dentro do método, é terapia nutricional, e aqui dentro da imersão, eu já trago um conteúdo pra que vocês já possam colocar isso em prática, tá certo? Então, é essa a proposta aqui pra vocês. Biotônico Fontoura, a senhora, minha mãe, é incolocável pra tomar Biotônico Fontoura, sabe o que ela fazia? Porque ela falava que eu não ganhava peso, que na verdade eu não comia, sabe por que eu não comia? Porque eu comia um monte de doce, um monte de salgadinho, então, claro que eu não iria querer comer comida, eu não conseguia sentir sabor dos alimentos, não sei se isso aconteceu com você. E ela começou a colocar beterraba dentro de um pote com água e açúcar, e ela dava essa beterraba com água e açúcar, porque ela acreditava que isso, eu tô dando risada agora, porque ela sabe que isso não fazia bem, mas ela fazia isso com a intenção de me dar ferro. Olha só que quantas crenças as nossas mães, por falta de conhecimento e de informação, que hoje vocês têm, e as próximas gerações serão bem nutridas, porque vocês têm a informação, mas que é importante a gente ter consciência de tudo aquilo que a gente recebeu, e que a gente precisa transformar. Eu tomei muito Biotônico Fontoura, eu não sei durante quanto tempo, mas eu tenho lembrança, eu fugindo do Biotônico Fontoura, gente. E aí depois foi substituído por essa beterraba aí, com açúcar, que era até gostoso, era açúcar puro, tá certo? Então, aqui o primeiro ponto, lembrar de tudo aquilo que você tem vínculo, que você cresceu aprendendo a comer, e compreender que esse estímulo, tudo isso, você precisa transformar, simplesmente fazer uma, não é algo simples, mas só o fato de você compreender esse sistema, esse processo, transformar isso, fazer uma troca de prazer e colocar hábitos complexos, novos hábitos complexos no lugar, faz com que você saia desse sistema, se isso ainda faz parte da sua rotina, pra deixar mais claro, lembra no armário da geladeira da sua casa, o que você tem dentro da sua casa, o que você recebe de estímulos, isso vai continuar nutrindo ou não, o seu paladar mais infantil, pra você poder fazer essa limpeza, tanto mental, quanto das suas papilas gustativas. Então, se você tem estímulos dentro da sua casa, dificilmente você vai sair desse sistema de adoecimento, você precisa tirar esses estímulos de dentro da sua casa, é a arquitetura aí que precisa ser revista, tá certo? Então, não é tão simples, por isso que são hábitos complexos, mas é um grande primeiro passo, se você conseguir dar, é bem importante. E o segundo, agora falando da parte que é um pouco mais dolorida, falando de traumas aqui com vocês, muitas vezes, durante a infância, a gente passou por situações de falta de segurança, de ter apanhado, de ter recebido gritos, de ter ficado sozinha, e se isso aconteceu em algum momento da vida de vocês, dentro até os 21 anos, talvez algumas coisas você lembre, talvez outras coisas você não lembre. Eu vou entrar nessa parte, porque é importante você puxar isso, porque qualquer infecção de repetição, qualquer coisa de repetição, que você não está conseguindo tratar, curar, a gente precisa olhar pro todo, pro cenário completo, você é um ser completo, e dentro da sua infância, do que aconteceu dentro até os 21 anos, talvez você tenha passado por situações, visto situações, ou escutado situações, escutado conversas, brigas, discussões, pode ter sido dos seus pais, pode ter sido dos seus vizinhos, ter assistido coisas, e esses comportamentos, podem fazer, esses comportamentos não, essas situações, podem levar você, a ter conflitos, em relação ao alimento, a se nutrir, a se cuidar, e manter uma constância, olha, pega essa chave, eu vou explicar mais aqui pra vocês, o que faz uma pessoa ter constância, em estar aqui, no tratamento, você vai precisar olhar pra essas feridas, e compreender que muitas vezes, a sua desistência, em falar, ah, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não consigo colocar em prática, é difícil pra mim, coisas que vão passando na sua cabeça, pode ser, pode, pode ser, por conta de situações, que aconteceram na sua infância, que você se sentia sozinha, descuidada, sem acolhimento, ou você apanhava, e você não se sente capaz, de fazer as coisas, e de seguir adiante, e você pode, buscar conforto, acolhimento, e se sentir segura, querendo, preencher o seu corpo, com alimentos, conforto, com paladar infantil, pegou a chave, e eu comecei, a escutar, sobre esse conteúdo, de traumas, quando eu ainda estava na faculdade, por que, mulheres, eu escutei uma professora, falando assim, a maioria das nutricionistas, olha, olha só, eu escutei uma professora, aleatoriamente falando isso, a maioria das nutricionistas, tem algum, algum trauma, algum problema, com o alimento, e isso ficou assim, em mim, eu falei assim, será que eu tenho? Olha só, é, é claro que eu tinha, olha o tanto de coisa, que eu falei pra vocês, que eu comia, né, que fazia parte, né, do meu problema, só que muitas mulheres, que estudam nutrição, acabam tendo problemas, um pouco mais graves, não só de ter hábitos, alimentares ruins, muitas podem ter, comportamentos nutricionais, como por exemplo, bulimia, anorexia, que são, que é um outro, uma outra parte, que a gente não vai entrar aqui, que não, não faz sentido, a gente entrar nesse assunto, mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês, que muitas vezes a gente, a gente é atraído por assuntos, que faz sentido, muitas vezes que faz vínculo com o nosso passado, com aquilo que a gente viveu, e vocês que estão vivendo o quadro de infecção, de repetição, que vão se curar, porque vocês estão aqui, se nutrindo de informação, antes de chegar aqui até mim, até o conteúdo, vocês não, não tinham consciência, de compreender, de entender, que a doença não chegou ali do nada, e à toa, quando aconteceu comigo, também não chegou do nada e à toa, teve todo um histórico de adoecimento, todo um histórico de desnutrição, todo um histórico de paladar infantil, todo um histórico de falta de nutrição, de acolhimento, o nutrir é maternal, e não é culpa, não é culpa das nossas mães, por mais que sua mãe ou seu pai, não tenha sido presente, não tenha sido aquilo que você, sempre sonhou, desejou, que você viu as suas amigas recebendo, e que você queria receber, aquilo que eles tinham pra oferecer, era aquilo que eles tinham como bagagem, do que eles receberam, então quando eu via, muitas vezes na fase adulta, que eu lembrava, quando minha mãe batia em mim, no meu irmão, compartilhando algo íntimo aqui com vocês, porque minha mãe batia bastante na gente, e eu falava assim, nossa, mas como que ela agia assim, dessa forma, né, eu falava assim, que loucura, né, eu pensava, e depois conversando com ela, ela fala, ela conta que a mãe dela batia muito nela, então a forma de educar dela, era batendo pra caramba na gente, e isso gerou traumas, só que, pra eu juntar as peças desse quebra-cabeça, que eu buscava muitas vezes, o conforto, o acolhimento, o abraço, no alimento industrializado, no alimento infantil, e que você, eu quero que você escute aqui, o que eu estou contando, e você pense na sua história, no que aconteceu com você, no que você sentia, na adolescência, na infância, e como você está vivendo a sua fase adulta, como você transportou aquilo da infância pra fase adulta, porque a gente consegue transformar, ou transportar, e transportar pra fase adulta, é continuar repetindo, e aí você continua repetindo muitas vezes, os hábitos, que você tinha ali na infância, o comportamento, buscando acolhimento, conforto, sem compreender o porquê você está com essa infecção de repetição, porque não é simplesmente, só porque há um fungo, associado com más bactérias, com outras coisas, mas há dores, outras dores associadas, que precisam ser nutridas, de alimento, e de sentimentos, que vão levar vocês a terem constância, e voltarem aqui, pra dar o depoimento de vitória de vocês, caso contrário, vocês começam, e não terminam, começa e para, e não é isso que eu quero, tá, eu quero vocês, mulheres, vitoriosas, então, mesmo que você tenha apanhado na infância, assim como eu apanhei, mesmo que você, por exemplo, tenha ficado sozinha em casa, e isso também é um trauma, se você, quando era criança, ficou sozinha, as minhas vizinhas, contam que quando minha mãe ia levar o meu irmão na escola, eu ficava sozinha em casa, eu não lembro disso, eu tinha seis anos, eu acho que eu apaguei isso da cabeça, e elas contam essa cena, que eu ficava gritando no portão pela minha mãe, pra ela me levar, porque eu queria ir junto, e ela não levava, porque ela ia levar o meu irmão, e ia voltar rápido, mas eu ficava sozinha em casa, nessa época era normal, deixar a criança sozinha em casa, hoje em dia não é normal, né gente, então tudo isso, e eu lembro, eu indo num pote de açúcar, pegando colher, e comendo açúcar puro, olha só gente, pensa aí, como que vocês, reagiam na infância, a essas situações, e como vocês vão transformar isso, pro processo de cura de vocês, e eu quero trazer também, um, uma informação que é bem relevante, existe um teste, um teste relacionado a traumas, que eu posso compartilhar, dentro dos grupos, quem está no grupo do WhatsApp, do Telegram, se você não está no grupo, é importante que você entre, e que você esteja concentrada, aqui no conteúdo que a gente está falando, pra você ir se transformando, passo por passo, vez por vez, não adianta você querer o suplemento, o suplemento X, o alimento Y, porque isso, isso não é, não é, não é, o processo terapêutico completo, é um todo que você precisa, juntar as peças, tá certo? Então aqui, eu vou te entregar esse todo, e existe, esse todo, que eu digo, todo o caminho de, de comportamento, pra você ter resultado sustentável, e dentro desse, desse teste, que se chama, experiências, se eu não me engano, experiências traumáticas, infantis, alguma coisa do tipo, foi feito um estudo, se eu não me engano, eu não sou muito boa de datas, tá? Na década de 80, eu acredito que foi nessa data, e, e fazia uma avaliação, de pessoas que, começavam os tratamentos, e paravam, começavam os tratamentos, e paravam. Então, sabe, igual vocês ficam, muitas vezes, querendo informações pontuais, eu posso cortar isso, posso cortar aquilo, aí começa a fazer, durante um tempo, e depois vai lá, volta a fazer o que você fazia antes, e não sustenta o estilo de vida saudável, porque uma mulher que quer ser bonita, bonita no sentido de não ter doença, tá? Bem nutridas, porque a beleza, tem várias formas de beleza, quer ter estética, quer ter o corpo saudável, não quer ter problemas de pele, não quer ter problema no couro cabeludo, precisa de nutrição, e precisa de bom comportamento, e de constância. e a mulher que não consegue, deixa eu só, eu vou desativar aqui, só pra vocês se concentrarem aqui em mim, e a mulher que não consegue ter constância, dentro do tratamento, me trouxe, esse estudo, que foi feito, nessa década aí, de 80, que foi avaliado, pessoas que ganhavam peso, no passar dos anos, e no passar dos anos, essa pessoa, fazia tratamento, para emagrecer, mas depois voltava, e ganhava peso novamente, e foi avaliado, que essas pessoas, nasciam com peso normal, então essas pessoas, não tinham um problema, de obesidade infantil, sabe aquele, aquela história, do gordinho da sala, que sempre na sala, quando a gente era criança, tinha uma pessoa, que era sobrepeso gordinha, dentro, dentre os colegas, era uma só que tinha, certo? Então, esse estudo, foi avaliando, e foi perguntando, questionando, e essas pessoas, não, nasciam magras, mantinham-se magras, ali na infância, e tudo mais, e de repente, na adolescência, e na vida adulta, começavam a ganhar peso, e foram fazendo estudo, fazendo perguntas, para conseguir compreender, porque que essas pessoas, começavam o tratamento, e voltavam a ganhar peso, então perdia 40 quilos, por exemplo, e depois voltava, a ganhar esses 40 quilos, e eu vou fazer vínculo, com a candidíase, e a síndrome fúngica, porque você vai entender, a questão do trauma, como que é importante, você olhar o alimento, e o trauma, e como as duas coisas se unem, que não estão separadas, nada no nosso corpo, está separado, não tem partes separadas, no nosso corpo, tá? Então, foi visto, nessa avaliação, nesse teste, que muito das, das pessoas entrevistadas, tinham, três ou mais, pontuações, do teste de traumas, que são esses, algum desses pontos, que eu trouxe aqui, para vocês, então, de apanhar muito na infância, de ter ficado sozinha, de ter visto uma situação, que, que trazia medo, então, a pessoa ficava, em situações, que ela se sentia desprotegida, se teve algum parente, por exemplo, preso, então, pai, a mãe, se passou por alguma situação, perturbadora, com o pai, com a mãe, com a pessoa que era cuidadora, então, por mais que isso, era considerado normal, na fase dos nossos pais, dos nossos avós, isso gera, traumas, que precisam ser, transformados, transformados, em processo de cura, associado com o alimento, caso contrário, a pessoa, vai buscar, preenchimento, com, no alimento, e achar, que está se nutrindo, que está comendo, porque aquilo, faz parte do comportamento dela, do estilo de vida dela, mas não, aquilo faz parte, de um padrão, que ela criou, para gerar uma proteção, e no caso, de uma infecção, de repetição, tem dois pontos, então, você que está vivendo, a candidíase, a síndrome fúngica, fazendo, vínculo, com o que nós, estamos falando aqui, tem as pessoas, que acreditam, que já comem saudável, mas não conseguem, compreender, que a absorção, é diferente de comer, então, elas demoram, leva bastante tempo, para elas entenderem, que a capacidade, de absorver, do corpo, é diferente, de pessoa, para pessoa, e que durante, um processo de adoecimento, exige, que, que tem uma, uma melhor absorção, por isso, que é uma combinação certa, de alimentos, que a gente vai conversar, um pouco mais para frente, e existe um outro grupo, de pessoas, que tem muitos vínculos, com alimentos, ultraprocessados, pães, massas, doces, esses alimentos, que a gente conversou aqui hoje, tem muito vínculo, com esses alimentos, fala assim, eu não consigo, deixar de comer isso, eu não consigo dizer não, e essas pessoas, costumam ser, tudo ou nada, quer cortar tudo, de uma vez, e acredita, que vão conseguir, manter isso, e não consegue, hábitos complexos, a gente não cria, em uma semana, não cria, então, para você gerar, um novo hábito, de deixar, vamos supor, deixar de comer, repetidamente, alguma coisa, exige um pouco mais de tempo, porque, lembra do que a gente conversou aqui, tem coisas que vêm, desde a infância, tá certo? E, e não quer dizer, que durante o seu processo, de cura, de transformação, você não possa, comer alimentos, que são importantes para você, para nutrir a sua criança, porque lembra que, nós conversamos aqui, que esse alimento, muitas vezes, veio para te trazer segurança, acolhimento, conforto, imagina você tirar tudo, que te traz acolhimento, e conforto, eu lembro, quando eu era criança, e que isso fez parte, do meu tratamento, da síndrome fúngica, que, por exemplo, leite com achocolatado, era uma coisa, que me protegia, o que que tem a ver? Porque, era uma coisa, que assim, naquele momento, que eu ia tomar, era um momento, assim, tipo, momento naninha, conforto, e tudo mais, e isso, na vida adulta, se estendeu, claro que agora, eu não tomo mais, mas até dentro do processo de cura da síndrome fúngica, eu usava um achocolatado saudável, para facilitar o meu processo, de eliminação de biofilme de fungos, para facilitar, para que eu tivesse um conforto, um acolhimento, uma segurança nutricional, então vejam que lindo é, vocês estão pegando a chave aqui, do que eu estou falando, sim, coloca aqui nos comentários, olha que lindo, é a gente entender, o que aquele alimento representa, para a gente, e conseguir fazer a escolha, e falar assim, ah, eu vou manter esse alimento aqui, isso vai fazer parte, da minha terapêutica, e eu vou fazer o máximo que eu consigo, para transformar isso daqui, nesse alimento, no melhor que ele pode ser, então dentro da troca de prazer, eu faço o melhor que eu posso fazer, para manter a minha proteção, olha que coisa linda gente, e o nutrir é feminino, e vocês farão isso, vocês que decidirem ter filhos, ou passar isso adiante, para os sobrinhos, para as amigas, enfim, para outras pessoas, você faz essa transformação, passando isso, adiante, e é muito lindo, ver esse movimento, que você pode sair, de uma situação, traumática, de solidão, de isolamento, que você passou lá na infância, que você vivenciou, que a maioria, de nós, geração, anos 80, alguns dos anos 90, anos 70 também, tá, e entender o papel do alimento, nessa situação, entender o conforto disso, e durante o seu processo, de cura, juntar as peças, e fazer com que o processo, seja sustentável, e não seja, doloroso, o processo, de cura, não pode ser, doloroso, porque senão, você não sustenta, e você precisa sustentar, a sua terapêutica, pegou a chave, se é doloroso demais, se eu já estou lidando, com uma situação, que é difícil, que é uma candidíase, que é a desidrose, que eu tive, micose, algo que mexa, com a sua estética, com o seu feminino, com a sua sexualidade, com a sua libido, imagina cortar, todos os alimentos, que você tem, tem, vínculo, e tem acolhimento, com aquela, com aqueles alimentos, fica insustentável, as pessoas, que não tem, essa reflexão, que não recebem, essa bagagem, e que não transformam, isso, tem mais chances, de serem viciadas, em álcool, mais chances, de serem viciadas, em cigarro, não só, a questão de vício, em alimentos, compreendem? é um processo, bem mais profundo, o entendimento, disso, e a relação, disso com vícios, e a indústria, ela sabe disso, que pessoas traumáticas, se tornam pessoas, viciadas, olha só gente, mais uma chave, aqui para vocês, pessoas que foram, traumatizadas, que não, não conseguem, enxergar o trauma, que viveram, são pessoas, que desenvolvem, mais vícios, tá, e aí, tem os vícios, mais graves, igual falei aqui, para vocês, do cigarro, da droga, tem até vício, vício por sexo, enfim, tem outras coisas, mais profundas, tá certo? E sobre, o alimento, conforto, vocês estão falando assim, ah, Sheila, e o pão, e o café, esses alimentos, mais comuns, né, mais normais, que fazem parte, da vida de vocês, dentro do processo, terapêutico, vocês vão escolher, é claro que vocês, aprendem dentro, da metodologia, do passo a passo, completo, aquilo que é, mais alergênico, aquilo que fermenta mais, mas a consciência, que eu quero trazer aqui, para vocês, é que o poder de decisão, em qual alimento, conforto, que você vai manter, na tua rotina, será sua, isso ninguém tem o direito, de falar para você, não, isso aqui, você não vai comer, isso aqui, é isso que está adoecendo você, eu escuto muitos profissionais, falando assim, ah, leite é veneno, corta o leite, porque isso aí é veneno, gente, tem tanta coisa, tem tanta história, vinculada, eu não estou falando aqui, que se faz bem, ou faz mal, a conversa aqui é sobre traumas, sobre paladar infantil, sobre como você vai descobrir o prazer, de admirar a comida, de apreciar a comida, de sentir o sabor da comida, isso é uma construção, e aí de repente, você escuta ali a mensagem, corta tudo, tira tudo, corta esses alimentos, isso é veneno, você não tem resultado, porque você não está fazendo isso, e tudo mais, cara, ninguém sabe a tua história, é claro que você precisa sair, do loop do adoecimento, é claro que você precisa sair desse ciclo, de sentimentos, e de vivências, que estão te levando, para o processo de adoecimento, então, o sentimento é, ah, eu tenho que me dar essa recompensa, eu tenho que comer isso, porque hoje meu dia foi difícil, não, isso é, é, é se manter no estado infantil, a gente precisa de um comportamento adulto, para ter resultados, só que é importante, que vocês, é, tenham a consciência, que, dentro da linha, de tratamento de vocês, o conforto, o abrigo, de algum, algum alimento, alguns alimentos, estarão presentes, e vocês terão, um processo de cura de vocês, da mesma forma, então, tirem esse, esse peso, de vocês, em achar, que, é, nossa, vou ter que fazer a alimentação, perfeitinha, tudo muito perfeito, e todo dia, vai ser assim, que não vai ser, e também, não pode ser a várzea, de achar que, ah, não vou fazer nada, e vou ter resultado, usando a pomada, usando a medicação, deixando a vida me levar, tomando cerveja, pra caramba, fazendo várias coisas, não, assim também, não vai funcionar, então, juntas aqui, nós estamos no caminho, em busca, é, numa imersão, para que vocês encontrem, o caminho do meio, tá, isso é uma busca, que, é individual, cada uma, está colocando aqui, os alimentos, que são os alimentos conforto, que são os alimentos, que é importante, para cada uma de vocês, e, por isso que é importante, vocês terem a autonomia, autonomia, e liberdade nutricional, olha, olha que palavra, liberdade nutricional, e autonomia, para tomar a decisão, isso fica, isso sai, isso aqui, por enquanto, fica, porque eu preciso disso aqui, porque, para mim, é importante ainda, isso não vai impedir, você de se curar, isso é importante, que você saiba, tá certo, é diferente, de uma pessoa, que por exemplo, tem, um processo, de intolerância, muito grave, igual, dou sempre esse exemplo, do filme, Hit Conselheiro Amoroso, que o Will Smith, come, um prato lá, que eles estão preparando, que tem um alimento, que ele tem alergia, e ele fica inchado, sabe, que incha, e tudo mais, ali, é uma alergia, muito severa, uma alergia imediata, então, os casos de alergia imediata, e de intolerância, no caso, por exemplo, a pessoa que tem uma doença celíaca, é uma outra conversa, porque ali, não tem discussão, tá certo, ali é um caso, que realmente, a pessoa precisa, de algo realmente, reestruturado, sem aqueles ingredientes, porque senão, a pessoa morre, no caso, da gente ter vínculos, com alimentos conforto, e de ter um problema, digestivo, fermentação, alergia tardia, isso a gente consegue moldar, e modular muito bem, e recuperar o tubo digestivo, da mesma forma, e ficar com a pele bonita, sem espinha, ficar com o corpo, aí, com o abdômen adequado, sem estoque de gordura, sem candidíase de repetição, e recuperando a libido, porque lembra que libido, é energia vital, é energia para que vocês, façam as coisas, é energia para que vocês, tenham vigor, né, é energia para a vida, para as realizações, tá certo, então, essa é a maravilha, de ter libido, e também, da sexualidade, né, então, isso é muito importante, tá certo, ah, mas eu quero cuidar de mim, ah, eu estou só passando a pomada, ou só, não, isso não é cuidar de você, isso tem muitas vezes, é, raízes bem mais profundas, e que agora, você precisa virar a chave, para, para de fato, rever esses pontos, tá certo, e uma outra coisa, que eu quero trazer aqui, para vocês, para a gente, entrar nessa parte de paladar, que é importante, que vocês tenham consciência, que a língua de vocês, o paladar, o degustar, o comer, o sentir, ele não é, aqui no, no, no esôfago, ele é na boca, então, a partir do momento, tudo que eu falo aqui, para vocês, é para todos os sinais, e sintomas da síndrome fúngica, tudo, então, ah, não tem um alimento mágico, que é para, dermatite, o alimento mágico, que é para candidíase, o alimento mágico, que é para micose de unha, porque tudo é, tubo digestivo, é recuperação do tubo digestivo, e essa recuperação, começa na sua boca, na sua língua, então, hoje, você está saindo daqui, com várias chaves, que a gente vai fazer, uma revisão final, dessas chaves aqui, e a chave desse momento, dessa, dessa língua, isso aqui é uma língua, tá, gente, é você compreender, que para você apreciar, e sentir prazer, então, de você pegar um alimento, e degustar, e sentir prazer, isso é na boca, então, você precisa de tempo, você precisa de paz, na hora de comer, e eu arrisco dizer, que a maioria das refeições, que você fez, ou que você faz, você não tem esse, esse momento de degustação, de apreciar ali, o alimento, de sentir na sua, papila gustativa, e se você, ainda tem muito, desses alimentos, que a gente conversou aqui hoje, que são alimentos infantis, que podem se arrastar, para a fase adulta, essas partes, aqui da língua, você, não consegue sentir, completamente, o sabor, dos alimentos puros, dos alimentos naturais, então, você pode achar, sem graça, um alimento natural, por a sua, pelas suas papilas gustativas, estarem, contaminadas, pelos ingredientes, aí, que são mais, artificiais, então, a chave aqui é, escolha muito bem, o alimento conforto, que você vai manter aí, ah, eu quero 10 alimentos conforto, na minha rotina, isso é uma atitude infantil, então, você vai escolher, qual alimento conforto, você vai manter, dentro do seu processo, então, a atitude adulta, de compreender, muito dos vínculos, muito dos hábitos, é exatamente, fazer escolhas, então, agora, você vai fazer escolha, do que é melhor, para você, dentro aí, do seu processo, para você, ir mudando, o seu sentir, o seu, o apreciar sabor, sabores, para ficar mais fácil, aí, para você, refletir, o que você pode fazer, no meu caso, eu, eu tenho, muito vínculo, com chocolate, muito vínculo, com chocolate, chocolate, talvez, talvez, eu nunca, vou parar, de comer chocolate, na minha vida, não sei, se um dia, um dia, um dia, aconteceu, conto aqui, para vocês, mas, isso nunca, aconteceu, em nenhum momento, da minha vida, eu me lembro, de uma situação, eu não comendo chocolate, então, o vínculo afetivo, com chocolate, para mim, é muito forte, só que, antes, eu tinha vínculo, com chocolates, bem capengas, assim, gente, aqueles chocolates, assim, que, os ingredientes, assim, era uma lista completa, de ingredientes, que causam alergia alimentar, e eu fui, fazendo o que? Transformando o meu sentir, e é isso que eu estou ensinando, aqui, para vocês hoje, essa transformação, do sentir, então, hoje, eu como, o chocolate, sem ingredientes, que me causam, alergia alimentar, tardia, sinto o prazer, da mesma forma, sinto o acolhimento, sinto a minha criança, sendo abraçada, falando assim, tá, tá tudo bem, Sheila, tá tudo bem, tá? Só que, eu não vou, me expor mais, eu não sinto, e nem sinto impulso, tá? Isso é um ponto importante, eu não sinto impulso, em comer, por exemplo, tem uma caixa de bombom, aqui na minha frente, com vários bombons, que tem ingredientes, que eu sei que me faz mal, faz a minha pele ficar feia, faz os meus intestinos, não funcionarem, então, eu não tenho vínculo, mais com isso, porque eu já curei, isso em mim, e esse processo de cura, que vocês passarão também, tá? Então, esse processo de transformação, do alimento, que é o alimento da sua criança, você vai lá, e transforma, e escolhe o melhor alimento, que é possível, de você fazer a substituição, então, o achocolatado, que eu colocava no leite, então, em vez de usar tod, que era o tod, que eu era viciada, quando eu era mais jovem, eu troquei por um achocolatado saudável, existe isso, tá, gente? Existem esses alimentos, até eu desfazer do vício, e hoje eu não tomo mais leite com achocolatado, não faz falta nenhuma, mas compreendem que foi um processo, vocês estão pegando a chave aqui, só que as pessoas que são normalmente, ainda muito imediatistas, que desejam, ah, eu quero tudo hoje, agora, nesse momento, podem querer, já fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem fazer essas transformações, que não é o caso de vocês, que estão aqui me escutando, mas talvez alguém aí, da sua família, alguém que você, que você enxergue, que está passando por um processo, isso serve aqui, que eu estou falando para vocês, também para outras mudanças de comportamento, não só para vencer, eliminar a síndrome fúngica candidíase, e aí essa pessoa não consegue sustentar, exatamente porque ela não consegue entender isso, ela não consegue nem entender, enxergar os traumas de infância, o vínculo com o alimento, o vínculo infantil com o nutrir, com a mãe, com a falta, muitas vezes, e de acolher isso, e de fazer essa transformação, tá certo? Então, quando vocês estiverem aí, independente da situação que vocês estiverem, então, se vocês são chocólatras como eu, está tudo bem, tá? Está tudo bem, vocês vão vencer, e eliminar o quadro de síndrome fúngica, sendo, não gosto de usar esse termo chocólatra, né? Porque imagina assim, ah, eu como, eu como, um exemplo, eu gosto de comer banana, sou banana, banana trolo, né? Não é isso, você come, você come chocolate, chocolate faz parte da sua alimentação, então, não cria rótulos para isso, porque fica parecendo que é uma coisa ruim, e não é uma coisa ruim, é o seu comportamento alimentar, tá certo? E dentro do processo terapêutico, você não ter medo do alimento, é muito, muito importante para a sua cura. Então, se eu tenho medo, eu já estou reagindo a uma situação, então, se eu tenho medo de um alimento, e eu fico com isso na cabeça, ah, eu vou comer isso daqui, ah, isso aqui vai me dar candidíase, ah, isso aqui vai piorar minha dermatite, ah, isso aqui vai me dar, é acne, isso aqui vai, então, eu já crio dentro do meu corpo, uma situação, um gatilho hormonal, que faz com que, é, dificilmente, é, eu vá ter uma reação positiva, aquilo, de fato, vai me fazer mal. Quando a gente está passando por uma situação difícil, vocês vão apresentar alguma coisa, vão fazer uma palestra, alguma situação que vocês nunca passaram antes, vocês não sentem uma coisa no estômago, uma reação, uma sensação, então, isso, é, é, são estímulos, né, de neurotransmissores e de hormônios também, dentro do nosso corpo, tá, então, a partir do momento que você toma decisão em comer alguma coisa, é importante que, que você coma isso em paz, com o seu lado, você nutre o seu lado infantil, e você deixa o seu lado adulto, sendo, ali, responsável, eu estou comendo, isso aqui está tudo bem, eu escolhi, eu decidi comer, tá, então, para vocês que são, são, ansiosas aqui, então, ai, eu quero saber tudo, quero, né, já mudar 50 mil coisas de uma vez, eu já quero colocar 50 mil coisas em práticas, é, compreendam que, que a gente precisa de processos, para tudo na vida, para que tudo funcione, existe processos, tá certo, vocês já estão dentro de um processo, e compreender, quanto, quanto mais vocês compreendem, cada fase do processo, isso faz com que seja mais libertador, e você chegue mais rápido no processo de cura, olha só que curioso, tá assim, ah, não chego mais rápido, eu já querendo fazer tudo de uma vez, mudando tudo de uma vez, não, porque essa pessoa não sustenta, então, o que que adianta, o que que adianta, a pessoa mudar um monte de coisa de uma vez, e fazer tudo, tudo um dia só, numa semana, e ficar com, com um problema ali, novamente, e não ter resultado, tá certo, e lembre-se, vocês não são ansiosas, vocês passam por situações, que deixam vocês ansiosas, ninguém nasce ansioso, ninguém nasce depressivo, ninguém nasce estressada, são situações, que geram ansiedade, são situações, que geram estresse, e essas situações, para a gente sair dessas situações, a gente precisa de decisões, então, tudo aquilo que eu, muitas vezes, eu vou postergando, vou deixando de lado, igual, se você não estivesse aqui, cuidando, porque você já está cuidando, da sua alimentação, assistindo esse conteúdo de hoje, então, imagina se, se você está passando por essa situação, de candidíase, de síndrome fúngica, e você, continua, usando, a medicação, ou tem, as infecções de repetição, continua utilizando, os mesmos protocolos, medicamentosos, e não vê resultado, e você entra, num estresse, e num processo depressivo, também, mas por quê? Porque você estava, na decisão errada, e a partir do momento, que você muda a sua decisão, não, esse aqui não é o caminho, eu preciso, olhar para outra coisa, aí você mudou a sua direção, aí você entendeu, que tem uma terapêutica, que precisa ser feita, opa, então, isso já é uma tomada, de decisão, síndrome fúngica, engloba vários sintomas, da cabeça aos pés, mais para frente, vocês aplicarão testes, em vocês, eu vou ensinar, como fazer, isso vai acontecer, mais para frente, não é agora, então, vocês irão tirar, todas as dúvidas, sobre sinais e sintomas, não há, alimentos, mágicos, não há, alimentos mágicos, que curem, o nosso, o nosso corpo, isoladamente, há um conjunto, de atitudes, que vocês, tomarão, farão daqui para frente, que trarão resultados, e dentro desse conjunto, há também, todo um sistema, que precisa ser compreendido, que as suas raízes, a sua ancestralidade, o seu pai, a sua mãe, seu pai, a sua mãe, é reflexo, do que você é hoje, e você pode moldar, as coisas positivas, e as coisas negativas, e as coisas negativas, você faz uma limpeza, e as coisas positivas, com muito amor, muito acolhimento, muito respeito, você nutre, para manter, o seu DNA, o seu funcionamento, da melhor forma possível, e dentro de todo esse conteúdo, dessa terapêutica, existe também, a parte da limpeza, de comportamentos, de traumas, que foi o conteúdo de hoje, que a gente conversou aqui, tá certo? Então, não importa quem criou a gente, se você é adotada, se você foi criada pelo seu pai, pela sua mãe, se foi criada só pela sua mãe, se você apanhou muito, ficou sozinha, existem cicatrizes e marcas em você, e tá tudo bem, e quanto mais você entende isso, e você mesmo vai ter que acolher isso, e nutrir isso, você adulta vai ter que fazer isso, tá certo? E o alimento, ele vem para te curar, ele não vem para te adoecer, então é esse processo terapêutico, que a gente está fazendo aqui para frente, tá bom? Então, o alimento está aqui para te curar, te falaram que, que a medicação que te curava, não é? Mas o que saiu, o que saiu ali do, do corpo da sua mãe, que te nutriu, não foi medicação, foi alimento, tá? E o processo de cura, bem-nutridas, mexe com algumas partes dolorosas, e isso faz parte do processo, tá? Isso faz parte. vocês estão sentindo, escutaram falar e sentiram um certo incômodo, uma reação assim, isso me fez lembrar de alguma coisa que eu não queria lembrar, e isso faz com que, só tomando a consciência, você consegue curar isso, só tomando a consciência do porquê você tem a relação com a comida dessa forma, você consegue curar isso, só tomando consciência do porquê que muitas vezes você deixa de cuidar de você, de se acolher, porque aconteceu alguma coisa na infância e você consegue curar. E é assim que a gente vai, vai transformar essas memórias de infâncias, então essas memórias a gente transforma em coisas boas, tá certo? Então a gente vai fazer o quê? Pegar, se agarrar, você vai se agarrar naquilo que é bom. Então a partir de agora, você se agarra nas informações e nas lembranças boas, até pra você criar vínculo aí com os alimentos, de uma forma mais coerente com o seu objetivo, tá bem?